O Juscelia, quem me fuder, me beija, você tá de sacanagem, né, irmão? Como é que você, no banco do São Paulo, sem jogar porra nenhuma, com 32 anos quase, um jogador que ninguém no Brasil vê direito desde 2011, voltou pro São Paulo, jogou ali, mas, puta, num momento algum se tornou um jogador fundamental, um grande jogador, sequer foi sugerido pra seleção, alguma coisa do tipo, de repente, você tá lá encostado no São Paulo, e aí aparece um clube enorme como o Vasco, e diz que quer conversar com você. Você vem ao Rio de Janeiro, não acerta, como é absolutamente normal que aconteça, e na hora de ir embora, dá uma entrevista esbobando o Vasco, dizendo que o Vasco devia agradecer por um jogador como você, se oferecer, se disponibilizar pra jogar no Vasco, na situação do Vasco. Juscelia, puta que pariu, Juscelia, que jogador como você, Juscelia? Porra, Juscelia, não estamos falando aqui de um craque da seleção, né? Não estamos falando aqui de um jogador que tá arregaçando o titular no São Paulo, né? Nós não estamos falando de um cara, nós estamos falando de um cara que hoje é reserva no São Paulo, e que o São Paulo tá tentando se livrar, Juscelia, né? Você não pode falar um negócio desse. Se você achar isso, você é só sem noção. Se você falar isso, é burro, cara. Porque aí você tá cometendo a idiotice de, além de fechar a porta e criar uma antipatia nacional, você vai ser cobrado pela sua arrogância, você vai ser cobrado. Porque, assim, agora nós queremos ver o jogador que se acha no direito de dizer, ó, o Vasco devia agradecer de eu disponibilizar pra jogar lá. Então nós queremos ver esse jogador tão grande assim, ao ponto de eslovar um grande clube? Eu quero ver você jogar, então, Juscelia. Nós queremos ver se você jogar. Então você aumentou a cobrança sobre você, uma cobrança que, pelo que a gente tem visto, você não tá cumprindo, né? Deu uma eslobada no time grande sem saber o dia de amanhã, por um acordo simples, que embora eu não goste do presidente do Vasco, eu não gosto do Campello, eu acho que é absolutamente injusto. Eles olharem e falarem, realmente, eu não vou conseguir pagar esse salário, então, valeu. Não tem necessidade nenhuma de falar uma coisa dessa. Então, Juscelia, se até agora eu sigo em dúvida pra entender por que você não dá certo no São Paulo com tanto futebol, nessas horas começa a ficar um pouquinho mais claro do porquê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho